Quando eu era diretor regional de saúde em Afogados da Igazeira, porque não vim naquele momento para a nossa cidade, porque não tinha condições nem de ter a minha sobrevivência como médico, com dificuldades, como oposição que existia, que não deixava eu ficar próximo do meu povo. Retornei, retornei à minha terra. Fiz política, acreditei que era possível mudar. Ganhando, perdendo, seja em 82. Serra em 92, quando fui candidato, a vice-prefeita disse que era muito menor que seus filhos estão hoje aqui no outro. Em 93, o Rua display para a vice.